E o deputado federal Alexandre Frota dá como irreversível sua decisão de tentar uma vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo em vez de buscar a reeleição como queria o partido. Segundo a Folha de São Paulo, ele diz que ficou muito desiludido com o que acontece em Brasília e pretende ficar perto da família. Aspas. Não faço parte daquele lixo que se tornou a Câmara dos Deputados com tantas coisas acontecendo, votadas com orçamento secreto, liberações absurdas de emendas. A maioria dos deputados está lá, parece que contratada por seus partidos para apertar um botão, sim ou não, afirma. Eleito na onda de Jair Bolsonaro em 2018, o parlamentar rompeu com o presidente e migrou para o grupo político do governador de São Paulo, João Dória. Ana. Vitor, e de acordo com as pesquisas eleitorais, ele tem chances de vitória ir na casa dos 452%. Você, Cris, um minuto. É estarrecedor, né, a gente pensar que esse tipo de gente tem votos ou teve votos para conseguir chegar à Brasília. Que bom que ele está decepcionado com Brasília e não quer mais estar lá. Atenção, eleitores de São Paulo, ele quer se alojar ali na Assembleia Legislativa. Será que vai conseguir? Você, Fiuza, um minuto. É, mas um desses da direitalha, né, pessoal que acredita nesses rótulos, que acha que isso distingue as pessoas. O Frota é mais folclórico, mas tem aí uma torrente de intelectuais, professor disso, professor daquilo. Citam todos os autores direitinho, não sei o que lá, e viram todos anti-Bolsonaro. Bolsonaro, o Alexandre Frota, a gente teve a notícia aqui de que o Rodrigo Maia vai coordenar a campanha do Dória. Eu lembro daquela cena do Rodrigo Maia aos prantos com o Dória e o Alexandre Frota, né. É isso, a política brasileira já tem o seu pé de página garantido e melancólico. E antes do comentário do Zé, o resultado agora da nossa enquete de hoje, a pergunta foi, você acha que Ciro Gomes tem chances de vencer a eleição presidencial? Sim ou não? E aí na tela pra você, os números, o resultado final, 98,6% dizem que não, Ciro Gomes não tem chances. 1,4% acham que sim. Foram ao todo 5.836 votos, todos dados lá no portal da Jovem Pan, www.jovempan.com.br. Muito obrigado a todos pela participação. José Maria Trindade, pra fecharmos, Zé, em um minuto, sua análise sobre essa declaração do deputado Alexandre Frota, ele disse que ficou muito desiludido com o que acontece aí em Brasília, vai tentar ser deputado estadual aqui em São Paulo. Zé? Essa última legislatura foi uma renovação, houve uma troca muito grande, geralmente as trocas são de iguais, ou seja, vem filhos de parlamentares ou parlamentares que estavam afastados, desta vez não, vieram muitos. E é natural que alguns não se adequam. Muitos que vieram pela primeira vez, eleitos aí nessa corrente, nesse debate, como foi o Frota, se enquadraram no sentido político e estão fazendo um mandato e querem a reeleição. Outros não, o próprio sistema expele. Se você foi eleito para lutar contra um sistema, você tem que lutar contra o sistema, e não fugir e dizer que o sistema não presta. Ele sabia disso. Então, vamos lá.